E eu gostaria de passar um recado para os vereadores que na última tribuna que eu direcionei aqui nós trouxemos o senhor Jeremias que falou sobre as questões das podas das árvores e o conflito que eles estão vivenciando mediante algumas alterações para cumprimento de uma lei que já existe. E devido a algumas punições que estão acontecendo por podas drásticas e também por podar árvores com formatos redondinho ou quadrado. Ficou acertado na última reunião que nós tivemos com a Comissão do Meio Ambiente, esteve presente o presidente Pedro Roberto, Odélio, Peixão, Anderson Branco e eu, Karina. E ficou definido, vereador Paulera, que a Secretaria do Meio Ambiente viesse acompanhar uma poda de maneira que, na prática, para orientar tanto os cortadores como os jardineiros, como melhor seria para podar essas árvores. E assim eles pudessem se multiplicar passando essa poda devidamente orientada pelo meio ambiente. Então, ficou combinado de ser amanhã, vai ser ali no Anchieta, na Companhia de Jesus. Foi avisado para os grupos, vereador Robson Reis, para que eles viessem se organizar e também estar presente para fazer essa poda assistida. Então, amanhã, a partir das nove horas, vai ter um grupo de podadores jardineiros, presidente Pedro da comissão, não vai estar presente, mas a equipe dele estará ali, para que esses jardineiros e acordadores sejam orientados e não punidos. Essa é a intenção do nosso trabalho. Presidente, na última semana, nós fomos pegos até de surpresa, mediante uma notícia triste que se dá pela finalização do trabalho do Lar de Fátima em quatro núcleos aqui de São José do Rio Preto. A instituição Lar de Fátima resolveu suspender, encerrar o trabalho contra a turno escolar com uma parceria que tinha com assistência social. Isso chegou de uma forma bem em conflitos com os pais, porque os pais começaram a ficar desesperados, uma vez que as crianças não têm onde ficar. Nós estamos falando de quatro núcleos, no total de 540 crianças que são assistidas. no núcleo de João Paulo II, Vila Novaes, Jardim Planalto e também ali no Jardim Vitória Regias. Então, cada núcleo desses tem um número de crianças e, ao total, são 540 crianças que precisam permanecer nesses núcleos. Eu acompanhei as tratativas, juntamente com a assistência social, no qual cumprimento a secretária Helena Marangoni, que correu em busca de uma alternativa, de manter esses quatro núcleos abertos. E a primeira alternativa foi fazer colônia de férias, para poder receber essas crianças que não têm onde ficar por enquanto. Mas o nosso ideal é fazer com que haja um contrato de emergência, um chamamento de emergência. Por isso, eu suplico aqui, para que o Executivo venha a liberar essa verba, que é importantíssima, estarei aqui lutando, debatendo, se for necessário, porque nós não podemos deixar 500 e 40 crianças desesperadas, sem ter onde ir. E mulheres que trabalham e precisam que seus filhos estejam em um lugar seguro e aprendendo, sendo cuidado, orientado. Então, faz parte do meu mandato defender a criança, defender a mulher, e eu faço questão de estar aqui, usando dessa tribuna, para pedir a urgência da liberação desse recurso, para que esse contrato de emergência seja publicado. Nós precisamos dar segurança a essas crianças e também a essas mães. Então, querido Martinho, que deve estar acompanhando a nossa sessão, que venha a ser feita essa liberação desse recurso para a contratação dessa nova entidade, que estará acolhendo 540 famílias. Obrigada, presidente. Obrigada, gente. Obrigada, gente.